Que contrabaixo mais sacana Isso é bonito, gato preto DJ Jeff de PN, tamo junto e mixurado E essa quem vai divulgar é a Lc Divulgações O Elton Júlio, patrão, Martins CD Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Taz Mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o chão Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Taz Mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o badauel Primeiro tu é bola, depois sentar no creu Primeiro tu é bola, depois sentar no creu Primeiro tu é bola, depois sentar no creu Badawan, 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 badawan Primeiro tu é bola, depois sentar no pé MC pequeno, diamante, MC PR, tamo junto Daquele jeitão, pai, traja o futebol com o sabor de mão de coisa Daí eu tocar com o Lester Rui Fugindo com a vaca Tiago em CD, FCD Estourou, papai Isso é bonito, gato preto Puxa o macaco Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o chão Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Badawan, 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 badawan Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Badawan, 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 badawan Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Badawan, 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 badawan Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Badawan, 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 badawan Primeiro tu é bola, depois sentar no pé Atenção, segurança, atenção, segurança Por favor, compare-se aqui no palco Briga de bebo, briga de bebo Vai embora da festa agora Oxê, que chave de carro perdida aqui O que achar vai ser bem recompensado Ih, longa, menino Eu tô com a fome da porra aqui Vou lá em foto, pegar uma boca Eu tô com a fome da porra aqui E o lar estoura, melhor do Campina Grande Daquele jeitão Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti